Música 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 Nessa não me já que vou Nogar-se-hara Me Bada-mada-cubra Me lhe gore Me lhe gore Me lhe gore Bada-mada-cubra Me lhe gore Bhuva-pe-ren-ke-ko-ra-me Bada-mada-cubra Me lhe gore Bhuva-pe-ren-ke-ko-ra-me Sada anandara Bhuva-pe-ren-ke-ko-ra-me Bada-mada-cubra 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 Me lhe gore Me lhe gore Me lhe gore Me lhe gore Sada anandara O que é isso? Amoritm que Smaja devela Bitora me Diva Raj Diva Karma jadevela Eterha me Sanjitm que Smaja devela Bitora me Diva Raj Diva Karma jadevela Eterha me Milina maja Tohra ke Ab Bapaji ke Gharah me Mili na maja Tohra ke Ab Bapaji ke Gharah me Bari maja khub Tohra ke Bandeira que a anjoará Bandeira que a anjoará Badi Mata Kuba Milhe Gori Aiparande K Kora